O preço da cesta básica em Curitiba teve um pequeno recuo no mês de julho. Mesmo assim, as famílias têm cada vez mais dificuldades para conseguir colocar comida na mesa. O tomate foi um dos responsáveis pela redução do último mês, com queda de quase 25% no preço. A gente percebe que a cesta dele fica mais cheia, porque no período da alta do leite, a gente percebeu que o leite ficou na gôndola, ela ficou parada, então não sei por o que o consumidor lhe substituiu, mas que realmente deu uma caída, deu. Agora, esse final de semana já teve uma queda no leite, então você já percebe que já está com uma procura maior. O consumidor comemora a redução de 1,78% nos itens básicos, até porque esta é a terceira queda consecutiva neste ano. Mesmo assim, quando se coloca tudo na ponta do lápis, dá para ver que os preços precisam cair mais. Se comparados o custo da cesta e o salário mínimo líquido do trabalhador curitibano, o desequilíbrio é evidente. Essa cesta básica ocupa quase dois terços do valor do salário mínimo. E aí a gente pensa, além da alimentação, você tem todas as outras despesas. Então, o trabalhador que ganha o salário mínimo passa uma dificuldade ao final do mês. Mas só para ter uma ideia, o salário mínimo necessário estipulado pelo Diese, através da metodologia, seria de R$ 6.388,55, que é 5,27 vezes o salário mínimo nacional. Curitiba tem a oitava cesta básica mais cara do Brasil, R$ 688,78. Quando o trabalhador não tem muito como correr, e é o caso, a gente tem que pesquisar bastante. Tem aplicativos hoje em dia que eles auxiliam nisso. Por exemplo, no caso do Paraná, a gente tem o Bom Preço Paraná, que é um aplicativo do Estado, que ele permite você fazer essa pesquisa dos produtos, verificar onde está o menor preço. Às vezes não é viável você se deslocar só para comprar um produto que está com menor preço, então você acaba indo ali na região. Mas isso não impede de você fazer a comparação, não impede de você fazer essa pesquisa dos preços para tentar comprar aquilo que está mais barato na proximidade onde você mora. Na previsão do mercado financeiro, uma pequena queda da inflação, que agora vai para 7,1%, mas é uma redução muito pequena.